Em Mogadouro todos os dias são bons para praticar desporto, mas no dia do desporto a prática da atividade física é levada ainda mais a sério. Desde há muitos anos para cá temos realizado este dia, o dia do desporto, e hoje introduzimos mais uma faixa etária que foi as pessoas da terceira idade, em que de manhã realizámos várias atividades com ele, foram incluídas as freguesias nas quais nós realizámos já as atividades e de tarde, agora aqui, como ouviram, realizámos atividades, jogos tradicionais com a escola do primeiro ciclo. O dia começa no pavilhão da junta de freguesia de Mogadouro com uma demonstração daquilo que os professores do gabinete de desporto fazem todas as semanas pelas aldeias do Conselho. Considere-me uma pessoa ativa para qualquer trabalho até. E para a ginástica também se considera uma pessoa ativa? Também, também. Normalmente na sua aldeia há aulas todas as semanas, costuma ir? Há uma aula por semana, às quartas-feiras. Costuma ir? Sim, sim, vou sempre. Só se há algum dia que calhe que seja impossível, senão vou sempre. E nota que tem sentido diferenças e melhorias por praticar exercício físico? Ah, sim, sinto-me muito mais leve, mais... mais levezinho, salto mais. E nunca perdi uma aula de ginástica, faço a minha vida normal e é pena não termos todos os dias ginástica, que é um desporto muito bom, muito bom, gosto muito. Temos professores muito fiches, aqueles são espetáculos. E pronto, gostávamos de ter mais, mas não nos dão uma vez por semana, já é bem bom. Agora, normalmente é na sua aldeia, não é? Mas hoje, foi aqui todos... O Mogadouro foi um convívio, isto é muito bom. Eu, se não fosse o desporto que estou a fazer, já estaria numa cadeira de rodas, que tenho da perna esquerda, tenho muitas complicações, e graças a Deus estou aqui. E a Câmara de Mogadouro faz tudo por mais. À tarde, foi a vez dos mais pequenos. No estádio municipal, puderam libertar toda a energia, brincar e, claro, praticar algum desporto. É o dia mundial do desporto! Vocês viram aqui o que é que fizeram hoje? A tirar de fornilhas. Andámos no trampolim. A jogar de futebol. Gira-vole. Gira-vole. Fizemos várias atividades esportivas. Muito bem, e gostaram? Sim! Gostam muito ou pouco de fazer desporto? Muito! Porque o desporto faz bem aqui, quero eu saber. Uma cada vez. À saúde. À bem-estar. Às músculos. À imbrancadora. À cabeça. A mensagem que o gabinete de desporto e o município de Mogadouro querem passar, com a celebração deste dia, é que a atividade física é importante para o bem-estar físico e mental e que a oferta disponível é para todos. Logo desde pequenos, tentámos incutir esse bem-estar que é o desporto e não tem idade limite. Portanto, isto é para todos? Sim, exatamente, é para todos mesmo. Este dia foi dedicado à terceira idade e às crianças, mas o município de Mogadouro tem ofertas para todas as idades e para todos os gostos.